Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha a chuva aí, gente. Choveu a noite inteira. Olha a situação aqui do tempo aqui na cidade de Murié, gente. Hoje, 6 de 1 de 2023, dia de folia de reis aqui na cidade de Murié, Minas Gerais. Comemora, tá? É, tem bastante aí, ó, folia de reis nas ruas aí hoje. Não sei se o tempo vai deixar, né? Olha lá a situação. Eu vou abrir mais um zoom que eu vou mostrar lá em cima, ó. Olha lá nos morros, lá no alto, olha. Olha o barulho da chuva aí, gente, ó. Chuveu a noite inteira, gente. A noite inteira. Não dormi nada essa noite preocupada aqui com as minhas plantas. Eu escutei um barulho aqui de ventania aqui em cima do meu terraço. Vou voltar com o zoom normal, né? E vim cá olhar as minhas plantas. Olha o tempo, como é que tá? Olha aí, ó. Muita chuva, 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 chuva. A terra precisa, né, gente? Quem tem um cantinho, uma roça pra plantar, é ótimo, né? A terra agradece. A terra fica molhadinha aí pro plantio. E ó aqui o cantinho aqui da casa da minha irmã, olha. Vou colocar de cima, olha aqui. Um monte de plantas aqui, ó. Aqui tem maracujá, milho, pré-de-milho plantado. Olha lá. Tem bastante também cana. E outras coisas a mais lá embaixo, olha lá, ó. Essa parte aqui é o terreno da minha irmã embaixo, é uma garagem. Aqui debaixo, olha a casa dela. Olha o tamanho da casa da minha irmã, gente. E ó, e a chuvinha tá que tá, hein? Aí, ó. Chovendo bastante. Eu subi aqui preocupada com as minhas plantas. Vim olhar aqui. Aqui, ó. Minha harapunópolis tá aqui no muro, né? Olha o tamanho da minha irmã. Tá esticando a bichinha. Ela é trepadeira, né? E a mais, a preocupação, esse cédulo aqui, gente, ó. Achei que tinha caído no chão, que eu escutei o barulho de madrugada. Tá aqui, ó. Fresinha aqui, ó. Aí, as plantas estão todas intactas, graças a Deus. Não caiu nenhuma no chão. Tá tudo aqui. Aqui, ó. Meu antulho, como é que já cresceu? Aquele antulho grandão, com as folhas largas aí. Tá enorme. Tá tudo direitinho no lugar. Graças a Deus. E... Ah, chuva lá, gente, ó. Aí, a situação de mirar é hoje aí, ó. Bastante chuva. Olha que linda. É uma posição aqui maravilhosa aqui. Esse local onde eu moro, bem alto. Dá pra pegar bastante os morros. Olha lá. Vou puxar mais o zoom, mais um pouco. Vou pegar lá em cima, lá, ó. Os passos verdes. Ali, ó. Olha lá. Os morros lá, que eu falo que são os bairros da nossa cidade. Bairro Planalto, bairro Safira, bairro São Gotado, Primavera. Olha aí, de tanto de bairro que vem e volta aqui do meu bairro aqui, ó. Né? Vou puxar mais pra cá. Vou voltar ao normal aqui. A gente vai olhar aqui a chuvinha aqui. Olha aí. Chovendo bastante, né, gente? Agradecer a Deus, né? Por essa chuva aí. Que ela venha mansa. Que ela venha abençoada aí. Não forte, né? Que é a preocupação nossa aqui. Eu fiquei meio preocupada que eu acordei de madrugada com barulhos no meu terraço. Achando que tinha caído minhas plantas pro chão afora. Mas ventou bastante. Mas não caiu, não. Tá tudo no lugar. Eu aqui admirando essa chuvinha gostosa. Se eu pudesse estar debaixo do cobertor agora, eu estaria. Mas tem que levantar cedo pra trabalhar. Aí, ó. Essa chuvinha boa aí que chegou aí em Muriá. Folia de Reis hoje, não sei. Hoje é dia de folia de Reis. 6 do 1 de 2003. Não sei se vai ter folia na rua, não. Por causa da chuva, né? Que creio eu que vai chover o dia inteiro. Mas não vamos reclamar, não, né? Vamos agradecer a Deus. Olha aí. Chuvinha gostosa. Não tá muito forte agora. Deu uma paradinha. E as plantas agradecem com certeza. Olha lá. As minhas plantinhas. Vim tirar a água daqui do chão. Porque tem um tampão aqui, ó. Que desce pra baixo. A água vem com a pressão. Eu vim cá tirar. E olha as plantinhas da Rosane Ferreira aí. Né? Quem tem um cedo bonito igual esse, fala pra mim aí. Olha que lindo. Olha que cedo maravilhoso. Porém, não tá... Ele tá meio assim, querendo ficar alaranjado. Mas tá verdinho, né? Fica pouco sol. E essa trepadeira aqui, ó. Ui! Que bonita, né? É. E tem novidade aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui, ó. Abriu aqui, ó. Aqui, ó. Aí, aqui, ó. Olha aí, ó. Minha... Meu cacto estrela. Aí, ó. Que bonitinho, olha. Abriu outra flor. Bonito, né? As bordas assim, ó. Ele é todo vinho, né? Peludinho. Olha que bonitinho. Seu cacto estrela aqui. Abriu outra flor. E... Bora lá, né, gente? Vamos dar um jeitinho. De dar... Continuidade aqui. Essa chuvinha aqui maravilhosa de Muriaé. Olhando aqui. Essa visão aqui. É perfeita, né, gente? Olha aí. E quem não é meu amigo. Se inscreva-se. Assone o sininho. Pra receber novas notificações, gente. E gratidão. Gratidão aos amigos. Tiaram um pouquinho do tempo pra assistir aqui. Esse vídeo da Rosane Ferreira aí. Tá? Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.